Vai afunilando, vai ficando cada vez mais apertado, isso é quartas de final da Copa do Mundo FIFA. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Stereo, daqui a pouquinho. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Stereo. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Stereo. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Stereo. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Caio, ainda tem muita coisa boa pela frente para fazer. Agora, o orgulho pessoal que eu tenho é ter narrado o maior jogo da minha carreira, o título olímpico inédito da seleção brasileira em 2016. Maracanã contra a Alemanha, depois do trauma de 14, espetacular. Emocionante, né, Vilani? Título histórico. O adversário era gigante, né? A Alemanha. E a decisão foi nos pênaltis. Primeiro ouro olímpico. Todos os ingredientes de um grande título. Olha só a escalação croata. O goleirão é Livakovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. E ainda tem Gramarit comandando o ataque. E a bola rola. Começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Sosa. Josko Gvardiol. Lovren. Brozovic. Recebe Modric. Gramarit. Gramarit. Aparece bem na zaga. Mata o ataque. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Ele é um pesadelo para qualquer defesa, Vilani. É muito oportunista. Para no goleiro. Olha só o rebote. Isso aí é cobra d'água. Não borde ninguém. Kovacic. O time vai descendo, carregando o ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Paquetá. Grabarit. Kovacic. Pericic. Toca no Gramarit. É para passar a frente. Pega, Alisson. Chega o desarme para tocar a bola na linha de fundo. Assim é escanteio. O cruzamento ainda não sai. O esquanteio é curto. Com ela, Pazalic. Para arriscar, para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Pombu Richarlison. Vini Júnior está com ela. Neymar. E o time se manda para o ataque. Neymar com ela. Vinícius Júnior recebe. Gol. Para sair à frente do placar. Alegria de uns. Tristeza de outros. Esse é o futebol. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação. E entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Gol. 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 Recomeça o jogo. Vitória parcial do Brasil. Lovren. Modric. Brozovic. Luka Modric. Erra o passe. Dá de presente. Neymar. Perisic. Vão ganhando o campo no ataque. Corta o passe. Para o ataque adversário. Neymar. Neymar gosta. E tem a bola. Esse é Vini Júnior. Arrisca que dá. Interceptado. Aparece a defesa por ali. Tramaric. Perisic. Perisic. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Bom dos carrega como dá. Está difícil para ele. Está machucado. Atenção. Brasil parte para o ataque. Quero ver. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Recebe Paquetá. Neymar. Desarmou. Atenção. Está em jogo ainda. Terminou. Intervalo de jogo no Alba Itstérium. Intervalo de jogo no Alba Itstérium. Saída para o segundo tempo. Bola rolando. Brasil à frente. Apertadinho. Mas está legal. Vence o jogo. Kovacic. Perisic. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Perisic. Gol. De empate. Tudo igual. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E daquela distância a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Número 4. Ivan Perisic. Richard Lisson. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Modric. Eles vão ganhando o campo no ataque. Corta a defesa na área. Rafinha. Neymar gosta. E tem a bola. E Charleston. Esse é Rafinha. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Covacic. Bola recuperada para o Brasil. Neymar. Já avança para o campo inimigo. Pode fazer para desempatar. Gol. 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 De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa a frente no placar com esse gol. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação. E chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho. Batido. Gol. 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 De olho no placar. Dois a um. E Charleston. Neymar gosta. E tem a bola. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Esse é Vini Júnior. E Charleston. Gol. Duas pancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem. O placar mostra. Três a um. Passa a Lid. Passa a Lid. Gramarit. Chega bem na área e corta. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Recebe Richarlison. Antecipe. Corta na área. Perisic. Que bola enfiada. Chegou nele. Olha o perigo. Cruzamento bloqueado pela zaga. Rafinha. Danilo. Com ela, Rafinha. Olha a chance do contra-ataque. Olha só. Sobra campo. Pra arrancada. Tira como dá. Afasta o perigo. Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. Vacilou, perdeu. Tá acabando. Tá acabando. 43, segundo tempo. Esse é Casemiro. Lucas Paquetá. Passe cortado. Brasil erra. Toca no Cramarit. Toca no Cramarit. Cramarit. É pra voltar pro jogo. Gol! De quem não desiste. De quem vai lutar até o final. A diferença agora é de um gol. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. Gol! Arbitragem na ponta ao centro do campo. Fim de jogo. O momento é pra comemorar a classificação. E é pra comemorar muito essa classificação, Vilani. Foi uma vitória suada por um golzinho. Num jogo muito disputado. Que vem a próxima fase do mata-mata. Que atuação monstruosa, Caio. Jogou demais. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time.